Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu quero apresentar para vocês uma história muito legal, a história de uma joaninha bem diferente. Lembra que na aula passada nós fizemos o desenho da joaninha? Fizemos as pintinhas da joaninha, nós ficamos sabendo qual era a cor que era da sua asa, lembra? Pois é, hoje eu vim trazer uma historinha para vocês e aí vocês vão perceber que existem joaninhas diferentes. Então vamos ver aqui o início da historinha. Uma joaninha diferente. Olha, quem escreveu essa historinha aí foi a Regina Ceremelo. Que legal, né? Ela desenhou e pintou aí. Olha como ficou lindo. Então vamos ver como começou a história. Era uma vez uma joaninha que nasceu sem bolinhas. Olha só, por isso ela era diferente. As outras joaninhas não davam bola para ela. Cada qual com as suas bolinhas. Viviam dizendo que ela não era uma joaninha, só porque ela era diferente. Olha só como eles estavam comentando. A joaninha ficava triste pensando nas bolinhas. E no que ela poderia fazer? Será que ela poderia comprar uma capa de bolinha? Ou quem sabe ela ir morar, ir embora, morar bem longe, bem longe dali. O que é que vocês acham? Aí olha na loja tentando ver uma uma capa para ela se tornar alguém diferente do que eles queriam que ela fosse, pois ela não tinha bolinhas. Ela pensava, pensava, sabia que não seriam as bolinhas que iriam dizer se ela era uma joaninha. Verdadeia ou não, mas as outras joaninhas não pensavam assim. Então, ela resolveu não dar mais bola, nem importância ao que as outras joaninhas ficaram falando e pensando. E continuou sua vida de joaninha sem suas bolinhas. Até que um dia, as joaninhas reunidas resolveram expulsar ela do jardim. Aquela que, para elas, não era uma joaninha, pois ela não fazia parte do grupo delas, porque não tinha bolinhas. Sabendo que era uma autêntica joaninha, mesmo sem bolinhas, ela teve uma ideia. Contou tudo para o besouro preto, que era parente distante da joaninha, e decidiram ir à casa do pássaro pintor. E comparo a ele o que estava acontecendo. Olha só, será que vai ser a ideia? Está vendo aí na imagem? O pássaro pintou, então teve uma ideia. Pintou com capricho o besouro, que ficou parecendo uma joaninha de verdade. O que vai acontecer nessa história? Vamos ver? E lá se foram os dois para o jardim. A joaninha sem a bolinha e o besouro disfarçaram. No jardim, ninguém percebeu a diferença. E, com festa, receberam a nova joaninha. Mas, olha, a joaninha sem bolinha, que a tudo assistia, de cima de uma folha, pediu um minuto de atenção. E, limpando a pintura que disfarçava, o besouro preto perguntou. Vamos ver? Quem é a verdadeira joaninha? Ficou a pergunta no ar. Elas perceberam aí que não existe verdadeira joaninha. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são, sendo elas com bolinhas ou sem bolinhas. Vejam só o final da história, porque o besouro se disfarçou e ficou parecendo uma joaninha. Bom, crianças, essa foi a nossa historinha muito interessante. Trouxe uma reflexão bem legal para a gente, para a gente aprender a conviver e a respeitar as diferenças dos nossos amigos e das pessoas que estão ao nosso redor, assim como a joaninha. Então, agora vocês vão registrar tudo no livro de vocês, tirando de livros. Veja só, a mamãe e o papai vão escrever o título da história aqui. Uma joaninha bem diferente. E vocês vão desenhar aqui com capricho, com muito carinho, qual foi a parte da historinha que vocês acharam bem interessante e pinte bem coloridinho, do jeito da imagem. Se for o caso, volte esse vídeo para ver as imagens. Combinado? Então, combinado. Um beijo grande e até a próxima aula.